Olá amigos do meu canal no YouTube, meus amigos do Facebook, pessoal do Grupo Transporte em Foco Estou saindo de Montenegro agora, em direção a Capivari do Sul, no Rio Grande do Sul Para encontrar a caravana do José Augusto Tantas e do Gustavo de Queiroz É o projeto BR-101 de ponta a ponta, e eu liguei para eles há pouco e eles estão saindo de Araranguá Já deve estar quase em Torres, eu quero ver se eu encontro eles em Capivari do Sul Vambora nessa pessoal, rumo a Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, vou mostrar no mapa para vocês A distância que eu vou percorrer, no local que eu vou tentar encontrar eles, tá bom? Um abraço, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, é nós Ó pessoal, essa aqui é a RS-287, ainda em Montenegro A gente vai fazer o retorno para pegar a RS-124 Que vai em direção até a BR-386 E nós seguiremos a BR-386 em sentido a Porto Alegre Então aí pessoal, agora a gente está deixando a RS-124 E entrando aqui na BR-386 Esse trecho aqui é muito conhecido como Tabai-Canoas Ou seja, é um trecho da cidade de Tabai, Rio Grande do Sul Até a cidade de Canoas, é um trecho muito conhecido aqui da BR-386 Vamos lá então, segue a viagem Então tá pessoal, neste momento estamos deixando a BR-386 Vamos pegar a elevada em sentido BR-116 Para dar o seguimento da viagem rumo a Porto Alegre E depois a gente vai ligar aí para o José Augusto Dantas Para ver onde é que ele está Para ver se a gente vai subir até Osório, Rio Grande do Sul Próximo a Tramandaí Ou se nós vamos a Capivari O problema da BR-116 está aqui Quando a gente chega nela A BR-116 está quase sempre travada Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar preso no trânsito aqui da BR-116 Até o final do ano o governo federal prometeu aí a conclusão da BR-448 A gente passou antes ali A rodovia do Pai, que será uma rodovia moderna com três pistas em cada sentido Para aliviar esse trânsito aqui da BR-116 Que é todo dia esse problema aí Vamos nessa então, segue a viagem Aqui estamos saindo da BR-116 E vamos pegar sentido litoral pela BR-290 Mais conhecida nesse trânsito aqui da BR-290 É o trânsito da Freeway São três pistas em cada sentido Uma estrada muito boa, bem sinalizada O nosso orgulho aqui no Rio Grande do Sul é a Freeway Essa rodovia que nós vamos entrar agora Aqui a gente está na região metropolitana Na verdade a gente está em Porto Alegre mesmo, né? Então é a região metropolitana Agora no meio da manhã em torno de nove horas e trinta minutos Bastante movimento São várias pistas Vamos nos colocar aqui na nossa pista central Ou na pista da direita aqui e tal Mais para a direita aqui Beleza Estamos na BR-290 Estamos na Freeway rumo ao litoral E essa aqui é a RS-118 Que liga a Steio até Viamão E a gente tem que pegar ela até Viamão Para poder pegar Se eu não me engano Depois aí eu vou corrigir Se eu não me engano é a 040 E aí vai de Viamão Até o litoral gaúcho aí Vamos nessa então Agora sim amigos Estamos saindo da RS-118 E vamos pegar a BR-S Estava escrito ali Estranho Deve ser uma mistura de BR Com rodovia estadual misturada A 040 Essa sim vai até o litoral gaúcho E a 101 cruza ela Na altura de Capivari Que é a cidade que a gente vai agora Capivari do Sul Capivari Para encontrar a caravana Do projeto BR-101 De ponta a ponta Onde estão os amigos José Augusto Dantas E o Gustavo Queiroz Estão lá Na caravana E a gente vai tentar encontrar eles Tentar ver se a gente Tentar não A gente vai fazer esse contato com eles aí Beleza? Vamos nessa então Pessoal tudo bom? E aí como é que estão? Tudo bem? Estamos aqui Rio Grande do Sul Estamos aqui com o nosso João Moita João Moita é o... Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Master Drive? Não, não É Eco Drive Outra condenominação da Mercedes Mas o João é o top do top do top dos motoristas da Mercedes-Benz Beleza, beleza É instrutor, é piloto de teste O João Moita é o cara conhecidíssimo E o José Augusto Dantas Ele é um apaixonado por transporte Também é um escritor da revista, né? É Apaixonado por caminhão Apaixonado por transporte E trabalho com isso Essa é a minha vida Então a gente está em Osório Agora falta quantos quilômetros? 250, eu acho, né? 330, mais ou menos 330 quilômetros E temos que correr Porque nós temos que chegar lá antes das 5 horas Mas tem que estar lá antes da balsa 5 horas lá Beleza Beleza então Muito obrigado pela... Eu que agradeço Pela palavra Agradeço O prazer em conhecer você E não vai fazer a tua oportunidade Para você fazer uma visita lá Para nós aí Qualquer dia aí Beleza Um abraço então aí Para o pessoal do transporte em foco, né? Gente, um grande abraço Vamos seguir viagem aí Que nós ainda temos que chegar hoje lá Beleza Vou tirar uma foto Vou mostrar uma foto para vocês aí Então no final do vídeo aí Da máquina, né? Tá bom então Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.